Em entrevista coletiva, o procurador da Fazenda Nacional e pastor Sérgio Queiroz, filiado ao Novo, confirmou que colocou seu nome como pré-candidato a vice-prefeito de João Pessoa na chapa que será encabeçada por Marcelo Queiroga, lançado pré-candidato pelo Partido Liberal. A chapa majoritária PL Mais Novo, enfim, foi oficializada. Sérgio Queiroz reuniu apoiadores e filiados e anunciou a decisão do partido para as eleições 2024. Meu nome está disponibilizado a ser pré-candidato a vice-prefeito. Eu prefiro, nesse momento, auxiliar alguém, contribuir, do que ser o líder principal em um projeto de eleição municipal. Em entrevista coletiva à imprensa, o pastor e procurador da Fazenda Nacional justificou o porquê de não aceitar o convite de encabeçar uma chapa como candidato a prefeito de João Pessoa. Para que não atrapalhe a minha missão também na área social, na área espiritual na cidade de João Pessoa. O que não seria possível, creio eu, assumindo o papel de pré-candidato a prefeito e, eventualmente, prefeito eleito. No último pleito, o pastor Sérgio disputou uma vaga ao Senado sem apoio do Partido Liberal. Com cerca de 108 mil votos, foi o candidato mais votado em João Pessoa. Eu não espero, eu não confio nisso com obrigatoriedade. Agora, ao passo que alguém que me confiou um voto por ter sido visto como alguém que, tecnicamente, teria capacidade de trazer um projeto técnico para a cidade, uma vez compondo a formação desse governo, inclusive atuando ali, mas nos bastidores, em uma função que não, a do principal mandatário, e que eu vou poder ajudar a cidade, eu acredito que haverá pessoas que vão entender o movimento. O Novo tem atualmente 700 filiados em todo o Estado. Como embaixador do partido, o pré-candidato a prefeito pretende andar por toda a Paraíba. Seria já de olho nas eleições de 2026? Eu vou viajar essa Paraíba, quando me desincompatibilizar, eu só posso, aliás, eu devo sair da procuradoria no dia 6 de junho, quatro meses antes da eleição. Eu tenho alguns requisitos a mais do que um servidor em geral. Para o Senado eram seis meses, para a prefeitura são quatro meses. Então, eu saio em junho e começo a fazer esse périplo na Paraíba. Esse périplo no Estado é pelo fato de eu ser o embaixador do Novo na Paraíba. Se vai acontecer alguma coisa em 26 ou não, vai depender de muitas conjunturas. A aliança entre o médico Marcelo Queiroga e o engenheiro Sérgio Queiroz já tem como prioridade, caso chegue à prefeitura, áreas como saúde, educação, meio ambiente, mobilidade e transparência. Você tem que conhecer o solo onde você vai construir, você tem que conhecer o diagnóstico do paciente. Nós estamos acessando os dados de João Pessoa e a proposta é um plano de governo e de gestão por resultados.